Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como faz para você anunciar as suas ofertas, seus anúncios lá no tráfego pago, para você que quer fazer anúncios no Facebook, para um público muito bom, que é um público comprador, um público que tem os requisitos alto, tem um padrão mais alto de vida e que gosta de comprar produtos de valor agressivo mais alto. Então se você procura isso, continua aqui no vídeo, vamos lá. Chegando agora aqui no canal, eu não posso deixar de convidar, claro, a se inscrever, clica aí, se inscreva, não custa nada, clica, se inscreva no canal, já ativa as notificações, não esquece, senão você acaba perdendo os vídeos novos que aqui tem, tá? Falamos muito sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial, tem vários vídeos legais aqui, confira aí do lado logo mais, só aqui embaixo no canal, tem muito vídeo interessante. Bom, vamos lá para a tela, no meu gerenciador de anúncios, eu vou mostrar para você agora uma campanha, eu vou duplicar uma campanha que eu já tenho ali e vou mostrar para você quais são esses públicos, o que você deveria colocar de configurações para atingir um público classe A aí, para vender para pessoas que querem comprar produtos de valor mais alto. Vamos lá para a tela. Muito bem, muito bem, pessoal, olha só, já estou aqui no meu gerenciador de anúncios, tá? E eu vou pegar essa campanha e eu vou duplicar para nós fazer aqui um teste, ctrl-c, ctrl-v, vamos duplicar a campanha aqui, tá? Aqui é uma campanha só para testar, eu vou mostrar então para vocês agora aqui, pessoal, aqui nós vamos aqui nos públicos, aqui ó, olha só, é aqui. Aqui no direcionamento detalhados, tá? Os dados demográficos, os interesses e comportamentos, é isso aqui que nós vamos colocar. Vou colocar agora para vocês aqui e vocês vão visualizar tudo aí, quem quiser depois anotar, quiser ver. Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos colocar aqui primeiro, ó, pessoas no Brasil que preferem... Preferem produtos, produtos de valor intermediário alto, aqui ó, primeiro público seria esse aqui, pessoal, ó, pessoas no Brasil que preferem produtos de valor intermediário alto, tá? Então aqui, segundo, segundo público, vamos lá, vamos colocar segundo público aqui, pessoas... Pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil, aqui ó, pessoas que preferem produtos de valor alto no Brasil, tá? Mais um público aqui, vamos lá, mais um público aqui, são compradores, compradores envolvidos, eu coloco também compras na internet, tá? E por último a gente vai colocar aqui, ó, viajantes internacionais, internacionais frequentes. Essa aqui é uma lista, pessoal, de públicos que gostam de comprar produtos com valor mais alto, tá? Então, aqui, claro, você pode estar colocando uma idade, essa idade aqui é interessante também. E olha só, essa aqui é a lista de compradores, pessoas que gostam de comprar produtos mais alto, tá? No meu caso, agora, claro, é só fazer mais algumas configurações, clicar em publicar, tá? Mas o intuito do vídeo era mostrar pra você quais são os direcionamentos detalhados aqui de público que gosta de comprar produto mais caro, tá? Quando você for colocar na tua campanha e quiser aproveitar esses públicos aqui, tá? Muito bem, pessoal, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui na descrição do vídeo algum comentário, tá bom? Então, espero ter ajudado também, claro, o intuito do vídeo é sempre ajudar, tá? Olha só, dica importante, quer aparecer, quer divulgar tua empresa aqui, quer que a gente faça um merchan no canal aqui sobre tua empresa, ou teu canal, teu Instagram, quer divulgar? Olha só, ali, lá embaixo na descrição tem um e-mail de contato, tá? Manda um e-mail aqui pra nós, a gente vai conversar com você e vamos, quem sabe, ser parceiros aqui pra divulgar aí a sua marca aqui no canal, beleza? Então, fico por aqui, até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau!